Oi seus divos, tudo bem com vocês? Gente, eu sei que o Summer Cover dessa semana tá atrasado, eu sei Mas tivemos umas complicações técnicas, mas o vídeo tá saindo Seguinte, o Summer Cover de hoje vai ser um especial Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou atriz Vocês perguntam muito aqui nos comentários Sim, eu fiz um tio quase perfeito, eu sou a Patrícia de um tio quase perfeito Mas o especial de hoje vai ser do Golden Globes Porque eu sou obcecada Eu sou atriz, inclusive, porque eu sempre gostei de ver séries quando eu fico triste e tal Eu gosto de fazer as pessoas felizes e eu sinto que eu estou deixando as pessoas felizes E gravando o vídeo aqui pro canal também Por isso eu estou fazendo esse especial juntando as duas coisas que eu mais amo, os dois mundos E as duas maneiras de eu deixar vocês mais felizes Com vídeo no YouTube e música que tem a ver com arte e tudo mais E aí vai ser o especial do Golden Globes Eu peguei cinco das três músicas... Não, peraí Peguei três das cinco músicas que foram indicadas a melhores músicas originais de filme No Golden Globes Que foi domingo, dia sete, seis E eu fiquei acordada até duas horas da manhã Mas isso é um detalhe que só acontece, tipo, alguns dias no ano Tipo, três, eu acho Golden Globes, Grammy e... Washington Tadá! Mas são as únicas vezes Eu chego morta na escola? Às vezes eu chego, mas tudo bem Eu escolhi as três músicas que eram Shallow, do Inácio Uma Estrela All The Stars, do filme Pantera Negra E Girl In The Movie, do filme Dublin E aí, vambora? Lola I'm at the deep, I watch as I dive in I'll never meet the ground A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Compartilhem com seus amigos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve E ativa as notificações Porque vai estar saindo vídeo Toda quarta e sexta Até a volta das minhas aulas Que aí volta a ser só sexta-feira Porque nas férias Eu estou fazendo esse especial Summer Cover E se vocês estão gostando Não esquece de deixar o like E seus comentários A quegrinha É isso aí Um beijão Até acho que hoje mais tarde Ou quarta-feira que vem Não sei Que horas vai ser esse vídeo E é isso aí Até Tchau